Olá, meu nome é Daniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológica. Nós dois somos os idealizadores do canal Desvendando a Medicina. Nós criamos esse canal no intuito de disseminar conhecimento médico a toda a população de uma forma acessível. Nossa ideia é produzir muitos vídeos para que eles sirvam de uma espécie de biblioteca de consulta. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão poder recorrer a esses vídeos. Entre plantões, cirurgias, consultas e estudos da nossa rotina diária corrida, separamos um tempo para nos atualizarmos sobre cada assunto e assim criar um roteiro para as informações de cada vídeo. Gravamos, editamos e cuidamos de cada detalhe para trazer para vocês um pouco mais sobre informações úteis de saúde, cuidando ao máximo para tornar o vídeo mais interessante e menos maçante possível. Nós procuramos lançar vídeo novo todas as quintas-feiras às 19h. Então, se inscreve no canal, não esquece de clicar no sininho de notificação, para assim você receber informações toda vez que sair um vídeo novo no canal. Nós ficamos por aqui. Um beijo no coração. Que sejam todos muito bem-vindos. E tchau. Tchau.